Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é David e vamos gravar mais um vídeo do desafio diário de Red Dead Redemption Online. Se você ainda não é inscrito no canal pessoal, por favor se inscreva, deixe também o seu like nesse vídeo, ele é muito importante para a divulgação do canal, ative também o sininho para não perder os próximos vídeos e se possível manda um salve aí, pede um salve que no próximo vídeo terei o maior prazer de mencionar aqui você no canal. Caso precise de jogadores, entre também no nosso Discord, a descrição, o link para o Discord se encontra na descrição desse vídeo. Já tem uma galera lá pessoal, ontem mesmo um dos membros conseguiu chamar o pessoal lá para fazer o glitchzinho que estava tendo aí, que está tendo ainda de XP. Então se você quer uma galera para você jogar aí, um público bom aí, uma galera bacana para você trocar uma ideia, o Discord está iniciando, mas já tem uma galera boa pessoal, então entra lá, clica aí no link, estamos esperando vocês. Bom, como vocês podem ver aqui, já estou na Madame Nazar, só que agora pessoal, ao invés de eu ficar mostrando todo dia a localização dela para vocês, eu ainda vou mostrar por mais alguns dias, mas eu vou ensinar nesse vídeo aqui dois métodos para você encontrar ela muito facilmente. Antes de ensinar esse método, vou mostrar a localização dela no mapa no dia de hoje. Pela primeira vez pessoal, a localização da Madame Nazar se repetiu, ela está perto de Blue World Marsh, bem nesse ponto aqui, onde ela estava aí, acho que uns três dias atrás, se não me engano, é a primeira vez que se repete, a gente está acompanhando a evolução aí das mudanças da Madame Nazar, para ver se vai ter muitos pontos diferentes que ela vai se encontrar, ou se sempre serão os mesmos. Então pessoal, um dia estamos aprendendo com a atualização, vamos acompanhando isso daí. Agora que você já sabe onde ela está hoje, vou mostrar aqui o momento exato que ela assumiu, e como eu fiz para encontrar ela pessoal. Bom pessoal, todo dia às três da manhã, junto com o desafio diário, a Madame Nazar também some. Estou jogando aqui, esse momento, acabou de sumir do mapa, está vendo pessoal? Acabou de dar três horas da manhã, olha que eu estava gravando esse vídeo aqui para mostrar isso. E notem que aqui na esquerda, eu estou com o mapa aberto, é o último item de um mapa pessoal. Então, quando você quiser achar ela no dia seguinte que você for jogar, você abre o mapa aí, vai ter três vezes para você pegar. No meu caso aqui são as plantas. Aqui é o último item do mapa. Quando você acabar de pegar o último item do mapa, a Madame Nazar vai voltar a aparecer para você, sem que você tenha que procurar ela. Notem que aqui, aparecendo na tela aqui, o mapa acabou. Agora, eu vou abrir aqui o meu mapa, vou abrir também, com o botão quadrado, todos os nomes que aparecem no mapa para a gente achar mais facilmente. Até agora, ela não está no mapa ali ainda, mas fica vendo que ela já vai aparecer. Na verdade, ela já apareceu pessoal, eu vi ali, mas não se preocupe que eu vou aproximar o mapa para vocês. Só abrir aqui a legenda para ficar mais fácil. A gente vai achar o nome da Madame Nazar aqui na legenda, porque aí já puxa para o mapa onde ela se encontra. Olha lá pessoal, ela já apareceu, está vendo? Sem que eu tenha que procurar, ela já apareceu no mapa. Então, quando ela sumir pessoal, você vai abrir aí no mapa de colecionador, vai terminar os itens, e aí você procura a Madame Nazar no mapa que você vai encontrar. Mas ainda assim, tem um novo método também, tem um outro método sem ser esse, que você pode encontrar a Madame Nazar também muito fácil. Agora pessoal, estou aqui no meu perfil secundário, é uma conta secundária que eu tenho, não é uma conta minha principal. Nesse personagem aqui pessoal, eu ainda não ativei a Madame Nazar. E por não ter ativado a Madame Nazar, ela fica disponível no mapa toda vez que eu entro, porque ela te mostra a localização para você dar início nas missões dela. Vou mostrar aqui no mapa. Está logo ali pessoal. Então, é a mesma posição que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, tem esses dois métodos para você encontrar a Madame Nazar. Então, você não precisa ficar dependente nem do meu canal, nem de nenhum outro, para identificar a Madame Nazar. É só você ter uma conta que você não tem iniciado a Madame Nazar, ou então você ter deixado o item de um mapa aberto. A hora que ela mudar de localização, a hora que você for jogar, você termina de pegar esses itens, que ela vai aparecer no mapa novamente. Bom pessoal, vou dar um corte no vídeo. Galera, vamos dar uma passada aqui nos desafios de ofício. Vocês sabem que eles variam muito de jogador para jogador. Tem até uns quatro tipos de desafios diferentes para ofício. Mas eu vou dar uma comentada, que de repente, o que eu falar aqui pode servir de ajuda para você. Caça de animais pequenos doado ao Crisps. Aqui é fácil, você precisa pegar animais pequenos. Explicar mais uma vez, animal pequeno é aquele que você coloca dentro da bolsa, o animal médio é aquele que você põe ao lado do cavalo, e o animal grande é aquele que você põe à traseira do cavalo. Missões de reabastecimento concluídas é aquela missão que está tendo o glitch ainda aí funcionando, pelo menos até agora. Vamos ver se vai ser atualizado ainda hoje ou amanhã. Que você precisa fazer três reabastecimentos ali para o Crisps, para cumprir essa missão aqui. Receita de ensopado especial do Crisps, concluídas. Essa aqui você vai parar lá, você precisa ter aquela panela de sopão lá no seu acampamento, você encosta perto dela, você consegue preparar lá a receita especial. Aí está concluído também esse desafio. Itens colecionáveis é só você abrir os mapas da Madame Nazar, e aí você coleta quatro que você vai concluir esse desafio também. Joias perdidas e encontradas. Esse aqui pode ser por mapa ou também pode ser através de você usar aí o seu detector de metais. Algumas joias não tem mapa, como é outro desafio semanal essa semana, você precisa usar o detector de metais e ter a pá também para escavar. Mapas de colecionador usado, é só você abrir dois mapas da Madame Nazar. Alvos procurados e entregues, aí você pode ir em qualquer mural aí pegar um procurado e entregar. Caça a recompensa concluída em cinco minutos ou menos. Aí você vai precisar pegar em qualquer fugitivo lá do mural e terminar em menos de cinco minutos. Procurados e entregues de cartazes de New Austin. Esse desafio aqui, ele dá uma variação de locais. Aqui seria New Austin lá no deserto, então você vai em tamboríde, armadilho, pega lá um cartaz de procurado. Dá para você fazer os três aqui junto, de uma vez só. Entregar um alvo, terminar em menos de cinco minutos e fazer lá no deserto. Bom pessoal, esses são os meus desafios de ofício. Pode ser ou não que os seus sejam iguais ou provavelmente muitos de vocês terão desafios diferentes. Agora sim, já nos desafios diários, você precisa participar de uma corrida e ficar no pódio ou vencer essa corrida. Então pessoal, é só entrar lá no ícone de corrida no mapa e participar e ficar no pódio da corrida. Um outro desafio que é envolvendo conflitos, você vai precisar entrar em um conflito e matar três players utilizando rifles. Então pessoal, o ícone aí do conflito no mapa é aquele agora da arma cruzada, uma arma na outra. Você coloca o cursor em cima do ícone e aperta o triângulo para começar no Playstation 4 ou no Xbox. É o melhor jeito para não bugar. Entrando aqui pessoal, é só eliminar três players com rifle, não é tão difícil. Vai para cima aí sem medo de ser feliz que você vai conseguir fazer isso aqui de primeira pessoal. Um outro desafio pessoal, é participar de um evento e matar três jogadores com revólver. Na descrição desse vídeo tem um link contendo todos os horários de evento. Eventos antigos pessoal, não são os eventos novos, os eventos de ofício. Então é só você ver aí qual que se adequa ao seu horário de jogo. O mais fácil para fazer isso é o mestre com arco pessoal. Então vai lá na descrição desse vídeo, baixa lá o arquivo e veja todos os horários disponíveis de evento. Entrou no evento, mata três com revólver e mais um desafio diário será concluído. Um outro desafio é coletar cinco cantarelos. Essa plantinha aqui é amarela, parece um cogumelo, uma flor, não sei o que é exatamente. Você vai coletar cinco, vou te mostrar um local onde você vai encontrar aí facilmente cinco pés nessa planta. E vai conseguir concluir o desafio de coletar cinco cantarelos. Bom, coletei duas aqui, a região está muito escura. Vou dar um pause, vou mostrar o mapa e mostrar a locação que eu me encontro. Estou aí em Hignek Creek pessoal, o melhor local de pesca do jogo. E aqui nesses dois pontinhos vermelhos é onde você vai encontrar o cantarelo. É pertinho de Rhodes, viu pessoal? Você pode ir pegar uma viagem para Rhodes e você vai chegar lá. O Rhodes está bem aqui embaixo. Hignek Creek é ali em cima, é o riozinho que você consegue pegar o peixe com a mão. Hoje você vai precisar também preparar três carnes de caça na sua fogueira. Usando um tempero, vocês sabem bem, vai na fogueira, utiliza um tempero. E aqui na região de Hignek Creek pessoal, é uma região muito boa para coelho. O coelho é o animal que vai te dar aí a carne de caça. Também o pato também dá pessoal. Mas se você vier aqui em Hignek Creek pegar o cantarelo, já aproveita também e pega o coelho caso você não tenha aí na sua bolsa a carne de caça. Caso já tenha a carne de caça, é só ir na fogueira e preparar com algum tempero. Para concluir o desafio de atropelar cinco animais pessoal, dá um tiro no animal aí sem que feche muito a mira. Assim você não vai ser um tiro mortal. Ele vai ficar no chão ali com aquela patinha branca. Você pega o seu cavalo, passa por cima dele e pronto pessoal. Faça isso cinco vezes que o desafio será concluído muito facilmente. Para concluir o desafio de abater uma águia, abater e esforar uma águia. Você precisa de apenas uma águia. Um bom lugar aqui em Heterlandes, pertinho de Valentine. Essas duas montanhas, uma de frente para a outra. De um lado fica a águia, do outro fica um gavião. Então você vem aqui pessoal. Se ela não estiver ali, você dá uma afastada e volta. Porque provavelmente ela vai estar. Aí você pode atirar de longe, de perto. Você escolhe como você vai matar ela. Dei um tiro aqui de Fallenbrock. Nota que eu já matei. Agora é só ir lá e esforar pessoal. Essa é a localização do mapa. Onde você vai encontrar a sua águia. Em Twin Stack Pass, New Hanover. Pertinho de The Hector's Lands. Bem perto pessoal de Valentine. Bem pertinho mesmo. Você vai conseguir chegar aqui facilmente. Marque aí no seu mapa. Vem aqui e pegue a sua águia. Bom pessoal. Esse foram aí os desafios diários. Desafios de ofício. O desafio semanal assim. Se tiver a posição certinha dos itens. Vou fazer como na semana passada. Postar o vídeo aí. Não quero postar a informação incorreta para vocês. Caso você ainda não é inscrito no canal. Por favor se inscreva. Se te ajudei nesse vídeo. Deixa seu like. Seu like é muito importante pessoal. Para divulgar o canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você está precisando de jogador aí para jogar. Pessoas para conversar. Trocar uma ideia sobre o jogo. Entra no nosso Discord. Já tem uma galera bacana lá. O pessoal está se achando. Montando uns grupos para jogar. Fazer o glitch que está tendo ainda. Então pessoal. O Discord está na descrição desse vídeo. Dá uma passadinha na descrição desse vídeo. Tem alguns downloads também. Bem importantes lá. Dá uma olhadinha pessoal. Passa lá. Na descrição do vídeo. Não esquece de deixar um comentário aí. Ou qualquer dúvida que você tenha. Elogiando. Criticando. Fica à vontade pessoal. Pega levo nas críticas. É claro. Bom pessoal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.